Tanto faz, o pessoal chama de Vicky, chama de Nabriza, o que for melhor pra você... Vicky não é outra? Ela é Vicky? É que Nabriza é sobrenome. Tá, vou te chamar de Nabriza. Você foi contratada não pro projeto, você tá na França, literalmente. Meu Deus! França é você, Didi e Kim. As duas estão na sua frente aí. Literalmente. Daquela galera que você acabou de conhecer, é um projeto que a gente apelidou de Paris. É tipo assim, a gente precisa moldar o máximo de achar alguém que mereceu. Caralho, puta que pariu, véi! Dali daquele grupo, entendeu? Entendi. Então, literalmente, vocês, tipo, completaram aí, né, minha gerência. Não sei se eu vou trazer mais alguém. Da hora, né, véi? Puta que pariu, fico nervosa por ela, véi. É. E de...